Música Primeiro Ministro, Kerala Xanana Guzmão, Fila Ricas, Mãe Timor-Leste Primeiro Ministro, Kerala Xanana Guzmão, Terçane, Fila Ricas, Mãe Dili, Rafa Nalau viaja em serviço para o Reino Unido, Grécia, Itália, onde participa em reunião importante em Sirã, onde amete em cooperação bilateral. Do Ia Aeroporto Internacional Nicolau Lobato, chefe-governo Né Bessimo de Reita, que se membro do governo de Sirã, continua lá o queira-se para o Ia Salão VIP e a Né Besschefe-governo leia comentários ao membro do governo de Sirã, no Ia Primeiro Ministro, continua a queira-se para a residência. E a visita oficial, né, Primeiro Ministro, Halau Uluk, Bahrein Unido, onde encontro o Conselho Senhor no perito Sirã, nebe e a experiência da negociação fronteira marítima, no Né Belehalo Preparação, da negociação fronteira marítima no terrestre entre Timor-Leste e o Indonésia. Primeiro Ministro, participamos e a Conferência Oceano Badalacia e Atenas Grego, nebe envolve a Nação Limanuluiu, onde ratorra noem, conabau em Samacato Salva, taça e nebe forrela oxizênia baumano, natureza no balada Sirã. Rafaine Pem Sanana Arrancafali, babienale de Venite, Itália, onde participa e a Exposição Arte Internacional Badala Nenulu, no ramuto com Ministro Juventude e Desporto, Arte e na Cultura, Secretário de Estado, Arte e na Cultura, inaugura Pavilhão Timor-Leste e Exposição Arte Internacional Badala Nenulu, nebe participa e a Rucinação Cianulu. Santina de Jesus, marito da Costa, Gémen.